Vagabundo Segura Deus Santana descendo 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 ao pé Descendo Era o centro do comando Juntamente com ele É Felipão É nóis Felipão É nóis Cordeca tá gritando grave e empurrando tudo O médium estralando pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra na pegada do gigante Felipão E nesse regatão a gata pira e vem pra pista Lili oriçada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo 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 e obedecendo Vai descendo 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 e obedecendo Descendo Descendo Vai descendo e obedecendo Aí Felipão De gigante Ela que não obedece a compaia Ele votou, hein? Segura que eu quero ver Léo Santana Léo Santana é vagabundo Corneta tá gritando grave e empurrando tudo O médio estralando pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra no swing Léo Santana e Felipão E nesse regatão a gata pira e vem pra pista Lili oriçada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo 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 e obedecendo Descendo 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 Obrigado Léo Santana, meu querido Eu que agradeço, meu parceiro Filipão Conexão Ceará, Bahia, Fortaleza, Salvador É o João 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 Descendo 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 Descendo